Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês a gameplay do Resident Evil 4 Remake É isso aí, saiu, a Capcom divulgou oficialmente, então não é, ninguém roubou, ninguém, não é disso A Capcom anunciou, tá aí, divulgou ela mesmo e olhem como tá da hora galera Tá muito, muito parecido com o original que já era um jogo incrível e assim, de novo, eu já falei isso aqui antes Mas na minha opinião não precisava ter remake do 4, o 4 ainda é um jogo que se sustenta nos modos de gameplay de hoje em dia Mas se vier, tá bom né galera, vamos lá, vamos jogar, já que não tem como a gente escolher, já estão fazendo mesmo, já tá quase pronto Então vamos jogar, vamos aproveitar e vamos torcer pra que seja muito bom e é o que parece aí Parece que nessa gameplay realmente tá bem parecido, vão ter pequenas mudanças ali, parece que um pouco na história, talvez Como assim teve no Resident Evil 2 e no 3 Remake, tá Mas coisas pequenas também, não percebi nada de muito diferente assim na mudança até Vocês vão ver aí que vai ter uma parte que a gente vai encontrar o nosso querido What are you buying? What are you selling? Bem, o nosso querido mercanta, como é que é? Merchant, eu não sei como é que fala em português, mercador O vendedor é isso aí, e a gente encontra ele e a gente vê que está muito da hora, muito parecido E até o próprio jeito de você ter o seu menu, aquela mochilinha, lembra aquela maleta que o leão tinha no Resident Evil 4 Tá, cara, muito da hora, só que de novo, tá muito parecido com o original, com o 4 original Porque 4 original já era muito, não tem muita coisa pra mexer não, pouquíssima coisa pra mexer naquele jogo Mas, vamos ver se eles mexem ou não, fiquem agora com o resto da gameplay sem eu aqui falando um monte de besteira E no final a gente volta aqui pra comentar, se você gostou, se você não gostou, vamos ver Catch a cold Spread out Ok Come on Ok Ah, é isso! O que é isso? Isso é isso, gente! Estou a... Você ok? Sim... Espere! Ah! Se inscreva no canal. O que é isso? Amém. 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 É muito ruim, né? Amém. 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 Ei, você falou isso. Sim, eu acho que você está fazendo a senhora. A senhora tem nome, a Ashley. Você é? Quem você é? O que você está fazendo aqui? Muito bom perguntas, infelizmente. Fim. Fim. Ok. É hora de jogar. Fim. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.